Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que delícia que eu vou fazer aqui pro canal hoje, gente. Tá animada aí? Então fica ligadinha aí nessa receita, gente, que vocês vão amar, viu? É um bolo bem simples, mas é um bolo bem saudável pra comer aí sem culpa. Então siga o passo a passo aí pra você ver como eu vou fazer, tá bom? É super mega fácil. Então vamos pra receita, né? Então aqui no liquidificador eu começo colocando aqui, ó, quatro ovos inteiros, que eu tirei a película dele, né? Meia xícara de açúcar demerara Quatro colheres de sopa de óleo de coco E aqui eu tenho três cenouras pequenas raladas. Se for grande, pode colocar duas. Eu ralei ela, né? Um ralador mais grosso. É bom ralar pra facilitar, tá, gente? Agora eu vou bater aqui essa mistureba aqui. Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farelo de aveia. Minha xícara mede 240 ml. E aqui eu tô colocando uma colher de sopa de fermento pra bolo. Fermento em pó pra bolo. Agora eu bato mais um embucadinho e já vai tá pronto. Bora lá! Desliga o liquidificador, gente, e dá uma ajudinha assim, ó. Porque quando põe a farinha pesa um pouquinho. Mas também aqui é pra bater só mesmo, pra misturar. Olha aqui, gente, eu untei essa forma com margarina e coloquei farinha, farinha de treco comum mesmo. Se vocês quiserem, pra facilitar mais, vocês baterem no liquidificador mais tranquilo, pra facilitar, vocês podem colocar mais um ovo, tá? Cinco ovos, no caso, aí. Então agora, ó, coloca essa massa aqui, né, na nossa forminha aqui. Gente, esse é um bolo bem saudável. É um bolo muito simples, mas é bem saudável, né? Porque é farinha de aveia e óleo de coco, né? Que também é muito bom. E os ovos e a cenoura, que é melhor que isso. Só isso mesmo. E a cenourinha aí, né, pra poder ajudar. Então, ó. Agora, dou uma batidinha pra acertar aqui. Ó, ficou certinho, né? Agora eu levo ao forno, que já tá pré-aquecendo a 200 graus, né? Se o seu forno for muito potente, põe o 180. Então, espera aí, que já já eu volto, viu? Com ele prontinho, mostro pra vocês. Gente, eu tenho aqui 60 gramas de chocolate fracionado, né? Aquele próprio pra fazer casquinha. Eu vou derreter ele, né, no micro-ondas. E vou colocar um pouquinho de creme de leite pra poder a gente jogar por cima do bolo. Gente, olha só. Eu derreti aqui o nosso chocolate, né? Agora eu mexo bem aqui, pra acabar de misturar os pedacinhos aqui. E com o calor da, na travessa aqui, da vasilha, continua derretendo aqui o meu chocolate. Eu derreti é 40 segundinhos ali, tá? Porque comer pouquinho chocolate, só 60 gramas, um instantinho derrete. Bom, e o creme de leite, gente, não pode estar gelado, viu? Agora eu vou colocar o creme de leite aqui. Então, vocês vão medindo aí uma colherzinha dessa daqui, assim, ó. Uma colher de sopa, né, cheia de creme de leite, já dá. Pronto. Agora eu deixo bem reservadinha aqui. A hora que terminar ali de assar, eu coloco por cima assim. Você já imaginou a delícia desse bolo, né, gente? Bolo de cenoura, todo mundo gosta, né, gente? Quando pode comer à vontade, melhor ainda, né? Então, até lá. Gente, olha a lindeza disso aqui. Olha só que delícia. Agora eu vou colocar aqui a nossa ganache, ó. Eita delícia, hein, gente? Tem jeito isso aqui ficar ruim? Tem jeito nenhum, né? Gente, então, vou partir aqui pra vocês verem. Olha só, espero que você tenha gostado dessa receita. Então, curte aí e compartilhe, tá, gente? Com alguém. E eu conto com você no meu próximo vídeo. Até lá e tchau! 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 Agora eu vou provar esse bolinho, né, gente? Ó. Curta e compartilhe, gente. Deixa um joinha pra poder fortalecer o meu canal. Olha que delícia. Hum! Não, gente. Muito, muito, muito bom. Hum! Maravilhoso! Se fizer, volta aqui e me conta, gente, o que acharam. Eu vou amar de saber, tá bom? Eu tô aqui comendo esse bolinho maravilhoso. Hum! Nota mil pra esse bolo, viu, gente? Maravilhoso! Opa! Opa! Maravilhoso! 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 Obrigado.